Oi, tudo bem? Tem alguém aí ainda? Escolho depois de muitos meses, muitos meses, não sei quanto tempo faz que eu sumi. Tem alguém ainda assistindo a gente? Deixem aqui nos comentários quem ainda não desistiu de nossa. Estou de volta e prometo que agora eu vou voltar mesmo com os videozinhos de rotina, com os videozinhos de receita, com tudo que puder, tá bom? Deixem aqui nos comentários também o que vocês querem que tenha de diferente aqui no canal, tá? Vou tentar atender todas, vamos ver se eu consigo encaixar de novo tudo isso na minha rotina que tá bem maluca, tá? Bom, eu espero que todos vocês estejam muito bem. Por aqui está tudo super bem, graças a Deus. E eu vim aqui pra atualizar vocês. Afinal de contas, eu sumi faz muito tempo e eu tava com bastante saudade de vocês. Eu quero agradecer o carinho de todo mundo, todo mundo que mandou mensagem, preocupado com a gente, querendo saber se os meus filhos estavam bem, o que que aconteceu de eu ter sumido, todo mundo super preocupado me mandando mensagem diariamente nas redes sociais, algumas me mandando até por WhatsApp, que eu tenho sim algumas amigas que se tornaram mesmo amigas de verdade, não só virtuais. São muitas, são muitas mesmo. Então eu agradeço demais o carinho de vocês. Acho que eu nunca poderei retribuir todo o carinho que vocês me deram em todos esses anos. E eu, ingrata como fui, sumi, né? Mas estou aqui de volta, tá? Ah, e vamos atualizar que eu não sei nem por onde eu começo. Por que que eu sumi, né? A pergunta que não quer se calar, por que que eu sumi? Gente, eu surtei, né? Virou uma chavinha depois que eu fiz os meus 40 anos e eu simplesmente surtei. Eu fiz 40 anos em fevereiro e a minha vida parece que mudou do avesso, eu não sei o que que aconteceu. Já aconteceu isso com vocês? De vocês fazerem uma idade, assim, e parece que fecha um ciclo, muitos ciclos, e começa a abrir outros. E aí você quer recomeçar sua vida do zero e ao mesmo tempo não dá pra recomeçar do zero. E aí, enfim, você não sabe mais quem você é, o que você quer. Eu entrei numa crise existencial que eu simplesmente surtei, eu comecei a ficar estressada com tudo. Enfim, e coisas que antes me estressavam, eu simplesmente falei, ah, é melhor ser feliz do que ter razão. Então, eu simplesmente, assim, dei uma, meio que uma surtada. Dei surtada também porque eram muitas coisas na minha cabeça, muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Muitos projetos, muitos planos, alguns tudo por água abaixo, outros deram super certo e aos poucos eu vou colocando vocês em dia de tudo, tá? Então, eu não conseguia encaixar o processo de gravação de vídeo, editar vídeo, tudo isso demanda tempo. Então, eu não tava conseguindo encaixar na minha rotina. Eu falei, gente, onde que eu vou encaixar o canal? Eu não tava achando o tempo, aliás, eu não sei como que eu vou achar o tempo, ainda não sei. É tanta coisa que eu quero fazer ao mesmo tempo que eu não consigo, na verdade, fazer nada inteiro. Eu começo várias tarefas e não termino nenhuma. Então, eu fiquei me perguntando se eu ia conseguir encaixar o canal, mas... Vamos lá, vamos encaixar, porque quando a gente quer, a gente consegue encaixar. Então, vamos tentar encaixar tudo onde tem que ser encaixado, certo? Então, por isso que eu sumi, eu tava desanimada, eu tava estressada, eu tava de saco cheio, eu tava assim, né? Não que agora não esteja, ainda estou, mas eu fiquei com muita saudade de vocês e resolvi voltar. Várias vezes eu pegava a câmera e falava, ah, hoje eu vou gravar. E eu gravava, depois eu olhava aquilo e falava, ah, o que eu tô fazendo? Não, eu não quero mais gravar. Aí eu apagava tudo, eu chegava até a editar o vídeo. Aí eu assisti e falava, não, não tá legal. Então, eu, sabe, eu parei de me cobrar tanto, porque quando eu fico me olhando aqui na câmera, eu falo, gente, minha sombra, se ele tá horrível, meu cabelo tá por fazer há vários meses. Eu me cobro demais, né? Quem me conhece sabe. E... Falei, eu vou parar de me cobrar, sabe? Ah, não tô bonita. Tá bom, vai assim mesmo. Somos donas de casa imperfeitas e... Enfim, vai assim mesmo, do jeito que tá, certo? Todo mundo já tá acostumado com a minha cara, com olheira, sem olheira, com... Um lápis borrado, sem o lápis tá borrado. Enfim, né? Essa sou eu, vocês já me conhecem. Quem não conhece, sejam bem-vindos, né? Porque tem gente que é caído de paraquedas, falou, o que essa maluca tá falando, né? O que ela tá falando, sim, eu sumi. Pra quem tá chegando agora. Falei, falei, falei por 4 minutos e 52 e não falei nada, né? Mas é isso, é por isso que eu sumi. Vamos ao que interessa, as crianças estão super bem, tá? O Nicolas está muito falante, muito, muito, muito falante. Claro que ainda faltam alguns detalhes, ele tem um atraso significativo de fala, teve, né? Na verdade, agora ele já melhorou muito. Tá ainda construindo as frases, né? Já junta várias palavras, várias mesmo. Ainda usa fraldas, não consegui tirar ele da fralda. Ele trocou de creche, ele tá numa creche que agora tá muito melhor, bem mais pertinho de casa. E tá ótimo. A Alice está linda, tá uma moça, tá? Linda, linda, linda. A mesma Alicezinha que vocês já conhecem aqui desde o comecinho do canal. Mesma coisa, só tá mais mocinha agora. Vocês vão ver os dois, eu vou colocando nos próximos vídeos, eu vou mostrando eles. Não vai ser o foco principal do canal, né? Como eu já falei nos vídeos anteriores, que eu não quero mais expor tanta coisa deles, como eu expunha. Enfim, e é isso, tá? Eu e o Léo estamos bem, estamos juntos, claro. Estamos super bem. E o mais importante, que eu também não falei, né? Sim, nós estamos morando no mesmo prédio que os meus pais. Estamos morando num apartamento enorme, grande, gostoso, maravilhoso, que eu vou mostrar depois pra vocês, tá? Prometo que eu vou fazer um tour mostrando cada cantinho aqui da nossa casa. E como tudo tá funcionando agora nessa nova rotina. Que mudou tudo, né? Mudou tudo e pra melhor. Pra mim, pelo menos, fui pra muito melhor. Então, sim, eu vou fazer, sim, um tour aqui pelo apartamento, mostrando cada detalhezinho pra vocês, tá? De como que tá tudo, como que fizemos a arrumação. Tá tudo diferente agora na rotina. Tô a cinco minutos da escola da Alice e a um minuto da creche do Nicolas. E tô, assim, do lado dos meus pais. E tá sendo muito bom, porque é a minha rede de apoio. É maravilhoso. É maravilhoso. Vocês vão ver ao longo dos próximos vídeos a minha rotina como que tá, como que minha mãe e a gente tá se organizando, como que a gente tá trabalhando pra fazer as marmitas quando tem encomenda, enfim, né? Eu vou mostrar tudo direitinho como que tá funcionando. Vou atualizar vocês de todas as novidades, tudo que tá acontecendo aqui na nossa vida, tá bom? Então, me perdoem novamente o sumiço, vou tentar manter agora aqui tudo como estava antes, com algumas coisinhas assim a mais e outras que eu não vou focar tanto, tá? Eu ainda tô fazendo, sim, a encomenda das marmitas e estou fazendo as bebês, principalmente agora, no final do ano, tá muito corrido, tá muito puxado, porque é a época que mais vende, que é a época do dia das crianças, de Natal. Então, todo mundo deixa pra dar o bebê reborn assim no final do ano, né? Porque é um presente caro, né? Querendo ou não, é um presente bem caro. Então, as mães deixam pra dar assim no final do ano. Então, eu tô com bastante encomenda, graças a Deus. É uma coisa que eu já falei nos outros vídeos que eu me encontrei, é uma coisa que eu amo muito, vou mostrando pra vocês também conforme eu for fazendo, se vocês tiverem interesse, quiserem saber como que eu faço, enfim. Me deem bastantes dicas aqui, sabe, nos comentários pra eu ver o que vocês querem ver, o que não querem, enfim, dicas construtivas, que me ajudem, que me coloquem pra cima, porque aquelas que me colocam pra baixo eu tô dispensando e também não tô mais ligando pra isso. Vamos ignorar, vamos ignorar essa parte, tá? É isso, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da novidade, que agora eu vou ficar aqui firme e forte com vocês. Não prometo vídeo todos os dias, porque, primeiro, que também não tem tanto assunto, e segundo, porque acaba sendo cansativo, e terceiro, porque não dá, né? A minha rotina não permite que eu consiga gravar tanto tempo assim. Meu celular tá sempre carregadíssimo, né? Carregadíssimo, tanto é que eu tive que dar um pausa aqui, sem vocês perceberem que eu dei um pausa. pra apagar um pouco das coisas que eu tinha, pra caber mais alguns minutinhos de gravação do vídeo, porque meu celular tá cheio de foto, de vídeo, de tudo, né? Ele tá super carregado, e olha que a memória do meu celular é imensa, e mesmo assim, ele tá sempre carregado. Você vai abrir meu celular assim, e você vai ver que só tem foto do Nicolas, da Alice, dos bebês, enfim, né? Aí acaba não sobrando tempo, espaço pra gravar, né? Então, eu tenho que primeiro fazer essa limpeza no celular, pra ir conseguindo gravando as coisas, conforme elas forem acontecendo, pra mostrar aqui pra vocês. Tá bom? E é isso, gente. Nos próximos vídeos, então, eu vou mostrar como que tá a nossa vida aqui agora, vou mostrar um pouquinho da nossa rotina. Aguardem novidades, tá bom? Um grande beijão, muito obrigada pela paciência, por terem esperado, pra aquelas que ficaram, e pras que estão chegando agora, sejam todas muito bem-vindas, tá? Fiquem com Deus, e até o próximo vídeo. Tchau!